Fala galera, mais um videozinho aqui Hoje a gente vai ver como é simples substituir o defletor de óleo Que fica aqui na parte da tampa do motor do veículo Aqui nós temos um Golzinho Mas vale praticamente toda a linha Volkswagen Desses modelos, Gol G4, G5, G6 Vejamos como é simples a gente substituir Esse defletor de óleo que vai aqui nessa tampinha Certo, então vamos lá galera Você por algum acaso danificou o seu defletor Certo, ou tá sem Pegou um carro usado ou tá sem Porque tem muita gente que boliçou os aí Beleza, a gente vai ver como é que vai substituir esse defletor Beleza, primeiro a gente vem aqui e retira a tampa do óleo Tampinha bonitinha Certo, aqui o defletor Refletou, certo? Então você vê que tem uma travinha aqui bonitinha Você vem, bota ela pro lado Bota a trava pro lado aqui Não precisa E é só puxar ela Certo? Você vem com o novo Faz o mesmo processo Devagar Bota ele no local aqui E trava novamente Certo Ó, até retirou Certo Vem com ela E trava novamente Simples galera Beleza Sempre baixa de portanto Usar esse defletor de óleo Substituiu Colocou a tampinha Show Deixa o seu like aí galera Se inscreve no nosso canal E deixa o seu like